Música Na África, Exu é masculino E aqui no Brasil Como é que é isso? Pois é Aqui no Brasil foi criada Uma religião chamada Umbanda Nossa co-irmã Que eu tenho o maior respeito Eu nunca fui de Umbanda Mas tenho um respeito muito grande Pela Umbanda Que 90% dos iniciados em Candomblé No Rio de Janeiro E em São Paulo Vieram da Umbanda A Umbanda foi criada Em 1900, 1890 Por aí E a Umbanda Ela tirou um pouquinho De cada religião Por exemplo No Candomblé Nós não temos altar Gongá Com imagens de santo Porque o Candomblé Lá na África Não conhecia Roma Nem Papa Muito menos Esses santos católicos A Umbanda Já tirou os santos católicos Da igreja E fez um altar Igual a igreja católica Um altar Que eles chamam Gongá E lá colocou os santos Quer dizer Foi retirado E imitado Imitado assim O Gongá O altar Tirou as preces Algumas Do Candomblé E o Candomblé E a Umbanda Que faz oferenda Então Resumindo A Umbanda foi criada Aqui no Brasil Não teve Não teve Nenhum africano Que foi responsável Pela criação Da Umbanda Muito menos Candomblé Porque eu quero dizer Que nem todo africano Era de Candomblé Como nem todo baiano É também Na minha família Tem evangélicos Lá O pessoal acha Que baiano Nem todo africano Era candomblé Não Resumindo Criaram a Umbanda E daí Começaram Modificaram Algumas coisas Até por falta De conhecimento Histórico Conhecimento Do estudo Da religião Em Angola Existe uma palavra Chamada Pambu Inzila Pambu Inzila Com N NZ Pambu Inzila Quer dizer Senhor Dos caminhos Ou guardião Exu Traduzindo E esse Pambu Inzila Veio pra cá Com os africanos Pambu Inzila Passou A Pambu Inzila Pambu Inzila Passou A Bombogira Terminou Em Pombagira Mas como Uma entidade Feminina Entendeu? E Para os Críticos Eu quero dizer O seguinte Espírito Não tem sexo Ah mas não tem Pombagira Tem Na Umbanda Tem que estar lá Agora No Candomblé Não existia isso Mas na Umbanda Existe Temos que dar crédito Resolve Muita coisa Tem resolvido A vida de muita gente Pombagira Mas uma entidade criada Aqui no Brasil Tá entendendo? Aí os africanos Aqui no Brasil Para se adaptarem Já começaram A louvar Uma entidade Feminina Chamada Lebará Leba Macho Lebará Fêmea Porque tudo que tem O macho Tem a fêmea Só que eles lá Não cultuavam Aqui no Brasil Já começou A cultuar Um Exu Feminino Que eles chamam De Lebará Só que não Como dono De cabeça De ninguém Então Pombagira É derivado Do nome Pambunzilla Que é De origem Angolana E que era realmente O Exu O guardião Dos caminhos E aqui Passou A ser Uma entidade Feminina Que merece Realmente Ser entidade Feminina Porque não é Pambunzilla Como eu chamo Pombagira Até o nome Já está dizendo Que é Feminino Não é isso? Eu acho que era isso Agora eu queria Por exemplo Gravar esse altar Esse aqui é um altar De um bando É isso? Não, não Isso aqui não é Isso aqui Ao contrário Isso aqui Eu herdei Dos meus pais Carnal Entendeu? Não tem nada a ver Com minha religião Não Entendi Herança dos meus pais Que eram católicos Inclusive esse Cristo Era do meu pai Realmente É que você apontou Naquela hora Que você estava falando Do altar Ah, você estava dizendo Do altar cristão É cristão Que eles tiraram Então isso aí São os meus A minha herança Dos meus pais E eu guardo até hoje Na lembrança Cultura Porque É uma É uma estátua É um gesso Mas o significado Que tem a essência deles Ali é muito grande Isso daí é um ponto De concentração Que nós sabemos Que aquela estátua ali Não faz milagre Se nosso Cristo Fosse aquele ali Que caiu Quebra Seria uma coisa Terrível Mas através Daquela estátua Se chega Até aquela força Aquela vibração Que nós chamamos De Deus Nossa Senhora Como seja Amém 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 Amém